Hoje teremos seis palestras, o encerramento do nosso evento, lembrando que esse evento é dedicado à memória do professor Fernando Roberto de Oliveira, que merece todas as homenagens possíveis e, além de ser uma homenagem a ele, à memória dele, a gente tem um grande objetivo, que é arrecadar recursos para o projeto que ele idealizou, que ele criou, que é o projeto Cria Lavras, e vocês todos podem contribuir, podem compartilhar o projeto nas redes sociais de vocês, para que a gente consiga mais pessoas que acreditem num projeto desse tipo, contribuindo. Qualquer valor é importante para o projeto, o valor R$ 25,00, R$ 20,00, qualquer doação ajuda, o que a gente quer é isso, muitos doadores com valores pequenos, mas que a gente consiga arrecadar recursos suficientes. Lembrando que esse projeto não tem nenhum tipo de apoio, nem do governo, nem de empresas, quem mantinha o projeto era o professor Fernando de Oliveira, tem a casa do atleta, então tem todos os custos inerentes a isso, ele mantinha esse projeto com recursos próprios e é um projeto importante demais, a gente vai falar mais do projeto aqui entre uma palestra e outra e a gente pede muito aí a contribuição de todos e se possível divulguem nas redes sociais de vocês o projeto, para que mais pessoas tomem conhecimento e possam contribuir. Então hoje são seis palestras, nós vamos começar com o professor Fabrício Madureira, que é professor aqui da FEFES, UNIMES, Santos, palestrante no Brasil e no exterior, especialista na área de natação, aprendizagem motora, excelente professor e amigo nosso. Professor Fabrício Madureira, então muito obrigado por ter aceito e mata no peito e tá contigo. Tá, vamos lá, vamos testar esse que já tá compartilhando, tá compartilhando, Pando? Já está. Não está a tela cheia, professor, agora ok. Então vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Pandeló, é extraordinário esse esforço Hercúlio que ele teve para organizar esse evento e só pessoas ímpares são capazes disso, isso é juntar tantos amigos e poder criar uma oportunidade ímpar para tantas pessoas, a gente viu aí mais de mil inscritos, né? Nesse momento também tão especial que a gente tem vivido. O conhecimento é uma arma extraordinária e ela tem se colocado aí bastante efetiva em termos de benefícios, principalmente no momento de tanta limitação que a gente tá sofrendo. Então, acho uma experiência de ouro. Pandeló, parabéns por tudo que você é. Eu, como, se é que eu posso me considerar um amigo seu, eu tenho um orgulho danado, tenho uma admiração enorme. Desde o primeiro ano da faculdade, eu lembro da primeira aula em Pandeló, aí na faculdade, onde a gente bateu um papo rapidinho sobre estatística, por tudo que esse cara passou, por onde ele tá agora e por tudo que ele vai fazer ainda por todos nós. Então, muito obrigado, Pandeló, foi uma honra, é uma honra e será uma honra ser seu amigo. O nosso tema, aprendizagem motora no esporte, uma imersão na mente dos atletas habilidosos, é um tema que é uma paixão em particular. Meu doutorado foi estudar os indivíduos habilidosos, especificamente eu estudei o nadador de águas abertas, mas em síntese, eu gostaria de abrir que muito mais do que o atleta habilidoso, esse é um estudo que nós terminamos recentemente, muito mais do que o atleta habilidoso, o professor é uma variável decisiva. Nesse estudo, nós tínhamos como objetivo mapear a magnitude do envolvimento de crianças nas diferentes fases da habilidade do nadar e indicar períodos críticos que pudessem favorecer a adesão deles em programa ou minimizar a evasão. Nós investigamos 387 instituições, foram mais de 147 mil crianças de 25 estados diferentes e alguns dados nos chamaram muito a atenção. Em particular, eu vou para o que mais chamou atenção para a gente. Aqui nós temos crianças em média de 3 a 7 anos envolvidas nos programas de natação pelo país e aqui nós temos as crianças de 8 a 9 anos. Então, o que a gente pode observar de chocante? Há uma evasão drástica dessas crianças quando elas começam a atingir a idade de 8, 9 anos. E para quem é apaixonado por esporte, para quem vê o esporte como um potencial, não só de produção de saúde, como nós observamos nos dias de hoje, o esporte para a vida, quando a gente pensa na formação de um indivíduo para toda a vida, o esporte traz aquela ideia do contexto, da participação. E por que essas crianças estão abandonando essas modalidades, especificamente essa modalidade? Algumas hipóteses foram levantadas. Uma das hipóteses é a hipótese de que as aulas deixam de ser lúdicas. Nesse momento, vale uma reflexão importante. O que é lúdico para uma criança de 3 a 6 anos, deixa de ser lúdico para uma criança de 7, 8, 9 anos. Onde ela já quer saber quais são os desempenhos dela, qual o tempo que ela fez, qual a distância que ela nadou. Então, músicas, brinquedos, apesar de serem importantes, eles, nesse momento, eles deixam de ser decisivos. Uma outra hipótese que é muito levantada por vários pedagogos é de que, nesse momento, o esporte, ele se torna muito técnico. Ora, técnica é a base do esporte, né? Quando a gente pensa que eu vou ensinar alguma coisa para alguém, a técnica é estrutura decisiva. Só que a técnica, ela pode ser ensinada de várias formas. A técnica, ela pode ser ensinada também de uma forma divertida. O que significa que ensinar técnica não quer dizer ausência de prazer. Aliás, nós podemos criar torneios, nesse caso, especificamente da natação, que sejam torneios extremamente divertidos, mas estejam focados em componentes técnicos decisivos para a natação. Como, por exemplo, a saída do bloco de partida, a virada, onde os nadadores chegam a atingir velocidades maiores, duas vezes maiores por vezes, do que a velocidade que ele atinge nadando. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, nesse momento, que muito mais do que esse conhecimento técnico, a pergunta é, quem está trabalhando na base? Está envolvido com a modalidade? Então, nós conhecemos, nós vivenciamos hoje várias modalidades, onde o indivíduo que está trabalhando lá na formação, na base, não é um indivíduo que é apaixonado pela modalidade. Ele tem o conhecimento da modalidade, talvez um conhecimento tão grande quanto o técnico que está lá na ponta. Porque, quando eu penso em ensinar alguma coisa para alguém, eu tenho que pensar o que eu espero que ele consiga fazer lá na frente. E não dá para isso ser o acaso. Então, especificamente, na natação, se ele vai nadar uma perna dois tempos, quatro tempos, ou seis tempos, com uma sincronização de braços por deslizamento, oposição ou sobreposição, lá na base, o indivíduo que exerce a primeira interferência nessa criança, ele deveria ser o indivíduo que tivesse o maior domínio de conhecimento para pensar nessa formação. E, sem dúvida nenhuma, mais que a técnica, a gente vive um momento hoje imperioso, que é a questão de saúde. Então, nessa formação do atleta, a potencialização de saúde é uma variável extraordinária, haja visto os números estarecedores de inatividade, especificamente no nosso país, em crianças, induzindo a números crescentes de obesidade, de sobrepesos de obesidade. Então, utilizar isso como uma ferramenta para potencializar a saúde das crianças. Mas, nós, professores, somos inspiradores. Nós somos tão intensos nesse momento, que a inspiração de um atleta, quando narrada nas suas biografias, nas suas histórias, quase que, em sua maioria, passam ou pelo reconhecimento de um ídolo, ou pelo reconhecimento do técnico, do professor, como um agente decisivo nessa transformação. E a pergunta que eu me faço, especificamente na natação, e tenho feito nessas andanças pelo país, temos professores, lá na base, lá nas academias, que potencializariam a formação desses atletas, verdadeiros inspiradores? E eu trouxe uma imagem de uma inspiração recente. Nós vemos aqui uma nadadora, a Alia Etkinson, uma jamaicana, recordista mundial nos 50 livres. Seria ela uma das grandes inspirações para uma nova geração de atletas? Como ela, eu brincaria, ao olhar a história do Bolt, ele foi inspirado na performance de eventos escolares, na performance de outros atletas de grande nome? Ainda, utilizaria lá a Rhonda Rousey, quem foi conhecer a história dessa grande atleta? O que influenciou? Quem foram os técnicos? Quem vivenciou isso, a ponto de inspirá-la como uma grande atleta? E, mais recentemente, a Miss Franklin, uma das grandes nadadoras da história, que se aposentou na última Olimpíada aqui no Brasil, conhecer a cabeça desses atletas nos faz entender melhor sobre como funciona a ciência. Mas, especificamente, esse professor, ele pode ser um agente decisivo. Eu trouxe para vocês aqui dados de intervenções escolares acontecendo agora, na casa das crianças. Então, professor de educação física, gerando intervenção lá na casa das crianças com atividades simples. E é possível as crianças medirem os seus desempenhos, e esses desempenhos serem comparados. E isso manter as crianças motivadas nas atividades. Mais que tudo, mesmo que esse espaço seja uma pequena quadrinha de um prédio, então, aqui, eu brincando com o meu filho mais novo, se nós olharmos nesse pequeno período de 24 minutos, a interação é entre a fisiologia e as habilidades e as experiências motoras. Então, para quem curte o futebol, o que nós fizemos em 24 minutos? Jogamos paredão, gol a gol, embaixadinha soma 3, gol caixote, desafio de precisão, futebol, pegue se for capaz, fute basquete. Em menos de 30 minutos, como esse repertório, num buraquinho dentro de um prédio lá, como esse repertório foi potencializado, e quais foram as variações de regras em todas essas atividades. Então, o professor é um grande agente potencializador de atletas do futuro. E eu sempre gosto de ter na memória uma frase extraordinária do Cuker, onde ele chega à conclusão assustadora que ele é o elemento decisivo. E aí vou usar as palavras dele. É minha abordagem pessoal que cria o clima. É meu humor diário que faz o tema. Eu possuo o tremendo poder de tornar a vida de uma criança miserável ou alegre. Eu posso ser a ferramenta de tortura ou o instrumento de inspiração. Eu posso humilhar ou alegrar, ferir ou criar. Em todas as situações, é minha resposta que decide se uma crise vai ser potencializada ou minimizada. Para isso, o professor é, na minha singela opinião, a ferramenta mais decisiva na formação de um atleta. Eu posso ter os melhores recursos, a maior tecnologia. Eu posso entender como funciona a cabeça dele. Mas se eu não tivesse agente inspirador, a probabilidade de eu ter sucesso é muito pequena. Então, para entender a cabeça de um atleta de elite, eu preciso entender que o nosso sistema nervoso, basicamente, ele funciona com a captação de estímulos, a interpretação desses estímulos, onde o nosso sistema nervoso vai identificar quais desses estímulos são mais decisivos, selecionar quais das respostas que ele tem na sua memória seria a mais adequada, programar a ordem dessas respostas e executá-las. Escolher qual dos programas de ação são os mais decisivos e mandar essa resposta até o ponto de ela ser colocada em termos de desempenho final. Durante todo esse processo, nós, professores, podemos influenciar todos esses mecanismos. E uma das coisas mais centrais é que todo mundo tem isso. Então, quando eu penso em aprendizagem motora, eu penso que essa é uma estratégia de ouro para potencializar indivíduos cada vez mais habilidosos. Porque a aprendizagem motora é uma área da ciência que tem como base a seguinte definição. A aprendizagem motora é um processo que depende de prática. Então, é uma modificação que vai ocorrer no sistema nervoso central, mas advinda da prática. Ela não nasceu com o indivíduo. Então, quando nós vemos ações habilidosas, a razão mais clara para interpretá-las é que ele aprendeu. Então, aquilo não nasceu, não é uma questão de dom. Se a gente pudesse imaginar, olha, ele nasceu com esse dom. Não. A aprendizagem motora tem mostrado ao longo do tempo que o indivíduo tem que aprender aquela ação. E esse processo de aprendizado, ele vai depender, sem dúvida nenhuma, do sujeito, de quanto ele quer se envolver com aquilo, mas do ambiente, isso é, do professor, dos recursos, e como esses recursos são aplicados nas habilidades finais. Para isso, é necessário entender que quando o indivíduo aprende uma coisa, ele não aprende um movimento, ele aprende uma ação, ele aprende o processo para um fim. Então, para isso, eu preciso entender que a habilidade são as execuções de ações complexas com alto desempenho. Então, ela não tem relação direta com o movimento em si, mas sim com o movimento, com uma intenção, que é a ação. E ela se torna habilidosa porque ele é capaz de processar essa informação e executar ela com tamanha eficiência e menor gasto de energia. E isso, quem produz é a prática, a prática consciente. Portanto, quando nós nos fazemos essas perguntas, como produzimos força, como nos tornamos mais velozes, como toleramos a dor, ou como realizamos algo que, em teoria, seria quase inimaginável, nós podemos nos arremeter de novo para a ideia de como o sistema nervoso vai processar essa informação. Se eu olhar para uma variável, a variável força, e aí seguindo várias definições de força, vou usar uma bacana do nosso colega aqui da faculdade, o professor Dilmar Pinto Guedes. Força é a capacidade de você vencer uma resistência, uma determinada resistência, você manter essa determinada resistência ou ceder a ela de forma controlada. Entretanto, no esporte, força também pode ser interpretada como uma habilidade para controlar uma determinada ação. Isso é, uma sequência de movimentos numa tarefa frente a uma condição de ambiente que vai envolver espaço, pessoas, objetos. Então, nós utilizamos em aprendizagem uma expressão que é chamada de força ótima. Isso é, o indivíduo tem que ser capaz de controlar, ao bater uma falta, qual a magnitude de força que ele vai produzir para que a bola realize aquela determinada trajetória num espaço-tempo único, específico daquele momento, frente às condições de ambiente que estão ocorrendo ali. Isso é, variações de clima, a barreira que anda, a barreira que distancia, o jogador que salta, frente a todas essas condições, ele tem que planejar qual é a melhor decisão para executar. E, para isso, nós podemos observar que condições diferentes, por exemplo, nesse caso, desse pequenininho aqui, praticando o arremesso no basquete. Então, nós vamos observar aqui, ele vai praticar várias estratégias com o intuito de acertar a bola na cesta. Mas, uma das coisas que eu mais queria refletir com vocês é que ele vai conseguir fazer isso de diversas formas, de diferentes distâncias, mas usando o mesmo padrão. Então, ele vai usar o mesmo padrão de arremesso nessa faixetária, um dos padrões mais fáceis para eles poderem produzir. E ele vai ter sucesso arremessando esse objeto de diferentes distâncias. E aqui, o que eu gosto de exemplificar é que não está na natureza essa habilidade inata para realizar isso. Na verdade, eles são submetidos a treinamento e esse vídeo é um exercício bem interessante entre o pai e o filho praticando essa habilidade com a bola das mais diferentes formas. E a pergunta que a gente faz sejam as habilidades de controle como no caso do basquetebol sejam as habilidades que envolvem proficiência física as crianças elas são estimuladas e quando estimuladas adequadamente elas seriam capazes de fazer mesmo que isso seja um processo em massa. então o mérito da discussão não é como eles chegaram aí agora mas que é possível ser feito é possível ser aprendido como se chega a uma performance dessa a gente pode pensar pedagogicamente nas várias estratégias e não necessariamente pensar em regimes fechados onde não existe o prazer. O que eu quero discutir aqui é olhabilidade bilateral que essas crianças têm e as organizações temporais do domínio da bola. Para isso quando aprendemos alguma coisa basicamente nós aprendemos três elementos fundamentais nós aprendemos a sequência da ação nós aprendemos o timing relativo dessa sequência isso é o sincronismo dos componentes dessa ação e a força relativa em que momento ele aplica quanto de força então para qualquer habilidade o que o nosso cérebro faz o que o cérebro de um indivíduo extremamente habilidoso faz é qual a sequência da ação como ele organiza a relação entre os componentes dessa ação braços pernas como ele sincroniza esses componentes e como ele aplica as forças adequadas para isso eu gostaria de fazer uma provocação provocadora sendo bastante redundante essa provocação com o intuito de a gente chamar atenção para os exercícios na base então a gente pode falar das diferentes formas de realizar exercícios para aprendizagem de aula mas uma proposição que eu gostaria de fazer seria possível criarmos exercícios para a formação de um programa de ação isso é que o aprendiz consiga entender essas três bases fundamentais em seguida seria possível criarmos exercícios para que ele entenda como minimizar esses erros e finalmente seria possível que nós criássemos exercícios para potencializar os acertos independente de qual modalidade ele estivesse praticando dentro dessa provocação quando nós pensamos em controle é possível que crianças consigam controlar mentalmente o esforço dele em tarefas então aqui é um grupo de crianças em academia que foram estimuladas a nadar em sua intensidade máxima e em seguida foram desafiados a controlar 70% do seu esforço então a meta deles era nadar sem o controle de tempo então eles não conseguiam ver o tempo eles tinham que programar mentalmente o esforço deles para uma distância e tentar realizar essa distância na unidade temporal de cada um e uma das coisas fantásticas a gente já consegue observar eles são capazes de fazer isso e sendo capazes de fazer isso eles são capazes de controlar o esforço e controlar o esforço é permitir prazer pela prática em muitas modalidades o controle de esforço é uma variável decisiva de nada adianta eu produzir uma força máxima de alta relevância entretanto numa atividade mais prolongada eu não consigo sustentar nesse estudo nós observamos que as crianças que eram capazes de controlar melhor o esforço eram as crianças que depois numa tarefa de nadar uma distância longa eram as crianças que também tinham melhor desempenho então controlar o esforço permitia a criança ter mais prazer pela sua prática e aí sem dúvida nenhuma a partir do momento que a gente consegue controlar o esforço eu consigo submeter essas crianças a cargas individualizadas esse é um projeto comunitário que nós desenvolvemos na universidade que é um projeto de aquátron que é natação e corrida com crianças da comunidade e rapidamente eles aprendiam a controlar o esforço e ao controlar o esforço nós conseguimos trabalhar com cargas relativas ou com velocidade crítica mas com dados individuais o prazer das crianças é porque eles tinham as suas metas bem caracterizadas e portanto o seu sucesso era ali pontuado como motivação do programa de treinamento então nesse momento eu queria contar para vocês que as evidências do mundo desde o século passado tem adiantado que basicamente para eu formar um indivíduo muito habilidoso eu preciso de experiências na infância quanto maior a possibilidade de experiências que essa criança tiver maior chance de sucesso eu preciso despertar nela o desejo portanto ela tem que ter uma preferência e ao ter a preferência o envolvimento dela é muito maior sem dúvida nenhuma as oportunidades elas são decisivas de nada adianta eu ter o desejo mas não ter a oportunidade então quando a gente vai estudar a história dos atletas um exemplo do Neymar daqui da nossa região que nós levamos ele na faculdade quando ele tinha apenas 13 anos a gente trouxe ele aqui na faculdade um adolescente tímido totalmente introspectivo e a gente vê ele nesse potencial mas as oportunidades que o pai dele conseguia criar para que ele pudesse praticar eram decisivos o hábito que é aquela prática sistemática tem uma frase muito bonita do Michael Phelps que ele diz eu aprendi a ter o hábito de fazer as coisas que a maioria das pessoas não gostariam de fazer treinar de forma sistemática e a prática que não é a prática a realização pela realização é a realização com intenção e aqui era um videozinho que não abriu mas é uma criança escalando uma geladeira e lá em cima da geladeira ela tem um estacionamento desses carrinhos então é impressionante como ele aprende a escalar utilizando as duas pernas as duas mãos e depois ele vai fazendo isso com uma perna e uma mão então basicamente houve o interesse pela prática e essa prática ela pode ser realizada das mais diferentes formas mesmo que ela dependa de uma ação coletiva e essa ação coletiva ela seja balística então alguém vai dizer eles nasceram com a habilidade para fazer isso como ela possa envolver um sequenciamento então nós vemos agora uma atividade coletiva que depende da interação entre um objeto corda e uma sequência de deslocamento com um grupo então uma habilidade extremamente complexa que depende da interação do todo para a realização da tarefa não só dos que executam mas também como os que manipulam o objeto uma mudança desse padrão influenciaria o resultado do todo dessa forma entender essa mente habilidosa nos põe em condição de explorar recursos que são utilizados principalmente em países mais desenvolvidos e que nas nossas escolas poderiam também ser desenvolvidos imagina um torneio de skip hop nas escolas municipais será que ele potencializaria mais habilidade melhoraria o sistema cardiovascular das crianças e o potencial de transferência disso para outras condições sem dúvida nenhuma que pensando no desempenho do atleta as capacidades físicas nas suas mais diferentes condições elas são decisivas não só as capacidades físicas mas também as suas características genéticas sem dúvida a genética apavorece sem dúvida as capacidades que são os traços herdados como força resistência apavorecem nas mais diferentes modalidades independente do sexo entretanto quando eu olho para a habilidade eu diria para vocês de nada adianta eu ter um perfil genético extraordinário mas se eu não sei detectar quais estímulos são decisivos no ambiente e se eu souber detectar quais estímulos mas eu não sei selecioná-los de forma adequada e mesmo que eu saiba selecioná-los de forma adequada eu não sei executá-los no tempo certo então quando eu olho esses três momentos eu estou olhando para processamento de informação e os estudos na área do indivíduo habilidoso basicamente eles estão centrados em tentar descobrir quatro variáveis o conhecimento e a compreensão de fatores relacionados à realização dos mais altos níveis de desempenho quais são os fatores que potencializam isso no segundo momento possibilidade de conhecimento de fenômenos que são comuns em indivíduos muito habilidosos por exemplo um fenômeno que é muito claro é a ideia das 10 mil horas de prática sistemática então quando nós analisamos indivíduos muito habilidosos eles não são fruto do acaso eles têm muito tempo de prática sistemática o embasamento de proposições metodológicas para reputar ou solidificar teoria de controle isso é o aprendizado não pode ser acaso se eu for pensar por exemplo no CERP o Brasil vive hoje o Brazilian Storm do CERP nós temos uma enxurrada de brasileiros na elite do CERP mas nós temos pouquíssimos trabalhos no mundo especificamente no Brasil sobre como se ensinar a surfar então por incrível que pareça isso ainda é fruto do acaso mas quais metodologias de ensino potencializariam o surgimento de mais atletas de elite no CERP e a exploração de pontos chaves que permitam o processo de ensino então olha que interessante ainda brincando com o surf se eu for ensinar alguém a subir numa prancha de surf quais são os modelos que tipo de informações são decisivas para que ele aprenda e isso ainda é um viés muito grande especificamente nessa modalidade em questão mas o que eu quero mostrar para vocês é que independente da modalidade que nós estamos estudando por exemplo nesse caso aqui a dança para onde o indivíduo mais habilidoso na dança está olhando que o indivíduo habilidoso não habilidoso não olha o ponto central isso não nasceu com ele de alguma forma ele aprendeu a direcionar o foco da atenção dele para um ponto se eu for olhar um mesatenista ele não tem uma habilidade mais específica do que outros os estudos apontam que literalmente para diferentes variáveis eles são iguais a seres normais eles basicamente conseguem reconhecer estímulos que a maioria das pessoas não consegue reconhecer no ambiente então a gente vai ver aqui a facilidade de acurácia a acuridade quando se reduz ele consegue precisar o foco da atenção dele para realizar movimentos com eficiência e nós estamos falando sobre o indivíduo habilidoso especificamente de estudos que começam mais na época na década de 60 e 70 então a gente está falando de um universo muito recente e tem uma obra que é fantástica que é a obra do STATS como a gente entender o expert em performance motora e do Farrell e colaboradores sobre o desenvolvimento de experts motores essas obras tem permitido o avanço de conhecimento sobre esses atletas mas uma coisa bem interessante é que ele consegue reconhecer coisas no ambiente que nós deveríamos ensinar que a maioria das pessoas não consegue reconhecer está tudo lá todo mundo tem essa capacidade para reconhecer mas como não foi treinado não tem habilidade para detectar e um bom exemplo é o xadrez o xadrez ele não necessita de um recurso motor muito apurado todo mundo consegue ver o que está ali mas poucas pessoas conseguem detectar que tipo de ações devem ser feitas por exemplo na décima jogada e uma criança em xadrista de oito anos consegue prever o que vai acontecer a dez vinte jogadas lá na frente e uma das coisas mais legais como exercício é que o reconhecimento de padrões isso daqui é uma brincadeira bem simples mas nós como expertos da leitura conseguimos reconhecer padrões mesmo quando isso parece estar bagunçado ao interpretar esse texto de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa e aí continuando mesmo que isso pareça estar bagunçado para um expert de leitura a gente consegue detectar padrão e interpretar uma ação uma criança de sete oito anos provavelmente vai ter dificuldade de ler isso por quê? porque ela está entendendo por parte ela não consegue reconhecer os chunks que são as unidades e quando a gente estuda as diferentes modalidades esse é um estudo bem clássico onde se pega jogadas de basquete relacionadas a um contexto de uma partida e se coloca em sequência e o atleta de basquete ele consegue memorizar essa sequência mas quando essas jogadas elas não têm um contexto específico de uma sequência ele não consegue memorizar o que significa que a memória do atleta ela depende do contexto ela depende da prática e não a prática isolada mas a prática fazendo parte da partida e mais importante que isso reconhecer padrões é ter treinamento que favoreça um conceito em aprendizagem que a gente chama de flexibilidade motora o que é flexibilidade motora eu ser capaz de realizar alguma coisa mesmo quando eu tenho variações do ambiente ou eu ser capaz de realizar mesmo a mesma habilidade de diferentes formas então isso é equivalência motora e constância motora a junção dessas duas condições eu ser capaz de realizar com uma ação motora vários desempenhos que era o caso da criancinha lá ou realizar um desempenho a cesta do arremesso a cesta de arremesso livre de várias formas diferentes e aí eu trouxe um exemplo aqui em homenagem ao nosso amigo Pandeló e provavelmente ele vai lembrar dessa final no Iron Man em 1997 então os atletas são capazes de feitos extraordinários a gente vê atleta no final da prova essa é a líder da prova a torcida identifica a segunda atleta chegando e alguém poderia dizer que padrão é esse de marcha isso é extraordinário como durante a exaustão o atleta vai descobrindo outros padrões de marcha para que ele continue com o seu desempenho olha a técnica de corrida dessa segunda atleta então quando a gente pensa na técnica de excelência completamente descansado a gente está tirando aí a informação de como é executar técnicas cansadas olha a técnica de corrida e aí as duas vão parando então essa é uma cena real numa final do Iron Man para exemplificar a ideia de flexibilidade elas travaram aí até que uma descobre qual vai ser o padrão decisivo para que ela possa ganhar a prova esse exemplo fantástico que a gente vê no esporte eu trago para que a gente possa refletir que a aprendizagem motora ela vai além de identificar estímulos essenciais mas aprender a selecionar respostas que sejam mais assertivas em diferentes momentos não só quando ele está completamente descansado peraí Fabrício então eu deveria treinar padrões de técnica quando ele está cansado sim e talvez os padrões de técnica quando ele está muito cansado não sejam os padrões de técnica de excelência quando ele está completamente descansado e aí ele aprender a selecionar dentro das suas respostas quando ele está cansado quando ele está descansado qual é o melhor programa para executar os seus movimentos e aí um exemplo que eu queria trazer para vocês do futebol então os vários estudos investigando indivíduos habilidosos eles vão montar vão mostrar que o indivíduo não habilidoso ele vai olhar para vários pontos vai tentar identificar várias coisas e o indivíduo habilidoso ele está sentado fixo num ponto e um exemplo bem legal são os estudos que investigam bater o pênalti e por incrível que pareça a gente vai ter colegas que ainda vão interpretar que pegar o pênalti é intuitivo o goleiro ele usa a intuição bom ele pode até achar que ele está usando a intuição mas na verdade nós sabemos exatamente para onde ele está olhando 500 milissegundos ou 1.500 milissegundos antes do jogador bater na bola então para onde ele vai olhar para a cabeça do jogador o jogador ali entre 1.000 e 1.500 milissegundos antes de bater na bola ele está dando alguma informação para o goleiro que é decisiva e quando tiver 500 mil milissegundos o goleiro para onde ele está olhando então ele está olhando lá para o pé o pé de apoio do batedor e 500 milissegundos antes do cara bater na bola para onde ele vai estar centrado ele já adquiriu informações que são decisivas por isso que hoje os jogadores mais habilidosos eles mudam o deslocamento para a bola olha que fantástico hoje o jogador ele varia o momento que ele vai bater na bola por isso que eles estão criando variações de deslocamento acelerações e desacelerações antes de bater na bola que mesmo que o goleiro interprete isso se ele não souber o momento exato se ele antecipar o jogador pode tomar outra decisão então as tomadas de decisões elas são uma variável importantíssima e elas dependem da sua memória das suas respostas então eu trouxe um exemplo aqui de um gol vamos pegar o gol desse lance quando o Neymar foi entrevistado e se questionou de onde saiu aquele drible ele responde assim não sei surgiu esse é um indivíduo habilidoso ele tem um conjunto de repertório motor muito grande ele tem possibilidade de gerar junções muitas vezes essas junções elas nunca tinham sido produzidas antes então Fabrício isso nasceu ao acaso não, não, não ele tem um repertório motor muito grande e isso possibilita o sistema nervoso criar combinações e aí a gente tem o surgimento de novas jogadas principalmente em esportes coletivos de disputa e aí outro ponto que eu queria trazer para vocês literalmente para encerrando a nossa fala é a ideia de que ele é um grande antecipador então quando a gente vai por exemplo para as modalidades de luta e eu vou estudar o esquivista é um boxeiro que ele consegue prever o ataque do oponente e antecipa o ataque com esquiva mas caramba Fabrício como ele consegue o que ele lê no ambiente no seu adversário que permite ele interpretar a ação do adversário e conseguir reagir e que muitas vezes vai além da reação né essa resposta pode permitir a ele por exemplo um contra-ataque deixa eu adiantar aqui um pouquinho essa sequência isso permite ele ser capaz não só de fugir do seu adversário como planejar o momento certo para o seu ataque essa é uma característica do esquivista antecipar e poder contratar contra-sacar se ele antecipa muito cedo o oponente consegue frear o movimento em essência quando olhamos o indivíduo muito habilidoso ele é capaz de reconhecer estímulos primordiais dentro do domínio específico da habilidade então o professor ele tem que ser capaz de ensinar para esse indivíduo reconhecer padrões seja do adversário seja do comportamento do time adversário para que ele possa dentro desses padrões tomar a melhor decisão o indivíduo habilidoso ele é capaz de declarar o maior número de ações habilidosas na sua modalidade então ele sabe declarar quais são as diferentes possibilidades de soluções frente a um problema que se apresenta ele tem ele tem uma memória específica da modalidade e essa memória infelizmente ela não é levada para outras habilidades como muitas vezes as pessoas imaginam então quando eu pego uma atleta de nado sincronizado que ela consegue memorizar sequências extraordinárias de figuras do nado isso não quer dizer que ela tem uma lógica matemática melhor que ela consiga guardar na memória conhecimento de geografia ou história melhor o que significa que o atleta ele é muito específico ele precisa entender daquela modalidade e praticá-la a maior quantidade de tempo possível ele é mais eficiente na tomada de decisão então frente as diferentes possibilidades independente dos recursos do nível de exaustão que ele esteja ele ainda assim é capaz de selecionar a melhor resposta possui um repertório de estratégias mais decisivos portanto ele é imprevisível a dominância bilateral é uma variável extraordinária a ser trabalhada e ele é mais rápido e preciso no desempenho das suas habilidades isso é ele consegue antecipar o que acontece no ambiente e nesse processo de antecipação ele seleciona as melhores respostas para tomar decisão e para que eu pudesse encerrar Fabrício indivíduos habilidosos eles são estruturados construídos com base em qual sistema bom um modelo de ouro que pode ser apresentado é o modelo de Unil de 86 que ele diz o seguinte se você quer formar um atleta de alta performance basicamente você precisa criar restrições nas tarefas isso é naquela habilidade que ele está aprendendo naquele esporte que ele está aprendendo como eu posso criar variações daquela tarefa para que possa aumentar o repertório dele então se é no futebol ele vai jogar no futebol no society vai jogar no futsal vai jogar na areia ele vai jogar nas diferentes condições e se possível eu vou variar os ambientes vai jogar com chuva vai jogar com muito calor vai jogar com pouca luminosidade vai jogar com muita luminosidade eu vou variar eu vou criar o maior leque de experiências para ele de variações ambientais mas mais que tudo eu preciso fazê-lo ser capaz de realizar uma tarefa mesmo quando ele esteja com diferentes restrições estruturais a perna está doendo ele está muito cansado ele não está conseguindo enxergar bem essas restrições físicas que são típicas da modalidade também deveriam ser treinadas e principalmente as restrições funcionais como a cabeça dele está interpretando tudo aquilo que acontece eu quero levar eu trabalho numa escolinha de futebol eu quero levar as crianças para disputar um campeonato de futebol as crianças estão preparadas para a pressão que existe tradicionalmente nos campeonatos de futebol eu não estou discutindo aqui se essa pressão deveria ou não existir mas se eu for levar para um campeonato eles estão preparados eles foram treinados para isso então eu encerro a minha fala usando esse modelo do Neil que é o modelo do final da década de 80 até hoje um dos modelos extraordinários para entendermos a formação de um atleta de alta performance eu preciso variar tarefas ambientes condições do próprio indivíduo e condições de como ele interpreta aquilo que acontece com ele Pandeló e a todos aqui presentes foi uma honra espero ter dado uma pequena contribuiçãozinha para a gente entender um pouquinho melhor de como funciona a mente do atleta habilidoso e quanto nós professores podemos criar potencializar cada vez mais atletas habilidosos minimizando o acaso e maximizando as oportunidades para tantas crianças ao longo do tempo foi uma honra muito obrigado a todos professor Fabrício foi sensacional o pessoal gostou muito aqui já tem vários comentários foi muito legal muito bacana muito conteúdo isso que é otimização do tempo isso é característica de professores habilidosos mas foi muito legal muita informação muita coisa bacana para a nossa reflexão aqui na sala tem estão vários treinadores de atletismo de basquete e eu acho que essas observações que o senhor trouxe aqui são muito importantes para a nossa reflexão Fabrício meu amigo parceirão aí meu professor na graduação muito obrigado por ter aceito o senhor esteve no primeiro está no segundo espero que esteja nos próximos e muito legal muito obrigado mesmo o senhor e o senhor